Oi amores, tudo bem com vocês? Vixe, esse ângulo ficou péssimo, eu tô mais gorda do que eu realmente aparento estar. Tudo bem com vocês? O vídeo de hoje eu tenho uma enquetezinha lá no Instagram, perguntei se vocês queriam ver eu etiquetando e decorando o material de colar das meninas, e a maioria disse que sim, então eu vou gravar. Tá aqui as etiquetas, ó. Eu já imprimi. Essa aqui é pra ficar nos lápis, tintas e etc. Aí tem imprimir uma pra cada. Aqui vai pros cadernos e as coisinhas maiores. E esses adesivos aqui, cadê? Esse aqui vai pros cadernos. Aí eu fiz dois da galinha, dois da borboletinha e dois de pintinho. Aí eu vou gravar pra vocês. Espero que vocês gostem. Valoriza, tá? Porque eu tô aqui de óculos, que eu não escrevo sem óculos pra fazer essas coisas. E eu não gosto de me ver de óculos, porque eu fico muito, muito leve. Então valoriza, deixa. Se inscreve no canal se não for inscrito. Então vamos pro vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Transcrição e 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 Legendas por Quintena Coelho Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí 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 Me segue lá no Instagram, o link tá aqui embaixo. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!